Pra taladora ou que não veho. Mamã, vídeo aqui mama, mamã. Tchau, mamã. Olha que papo agora Eco. Tá portraitado Our favor. Deixa que lá, deixa que escoa. Mamã, увидеть... Bate-続지도. Vai tomar. Boa investmento agora. Ó dó, ó dó. Ó-ó e vê. Um. 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 Então você vai vir aqui, mas como.. Você vai vir aqui perto dele, você vai vir aqui noівensinho e eleva! Um. 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 4 5 5 5 1 2 3 4 4 5 4 io oi 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 o ah mas ou ok acido 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 bose bose acido bose e vai acido e vai e vai ele ele fica ele fica ele ele fica e vai e vai e vai Não, 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 não. Amato de ver Amato de ver Amato de ver Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite.